Você quer ganhar renda passiva todos os dias? Já ouviu falar em DeFi, finanças descentralizadas? Se não, fica comigo aí, assiste esse minutinho e entenda como você pode fazer de 1 a 3% de ganhos todos os dias controlados por você. Meu nome é Sandro Cabrales e eu vou te apresentar esta oportunidade incrível que eu já invisto há dois anos e já são mais de seis anos neste mercado cripto. O exemplo que eu vou mostrar para vocês são piscinas de liquidez concentrada que nós utilizamos com criptomoedas. É exemplo desta que eu montei ontem, dia 16 de abril, aqui nesta plataforma com 5.700 dólares. Atualmente, em um dia, 24 horas, temos aí um ganho de mais de 4%. E eu vou mostrar para vocês, nesta outra plataforma, como funcionam esses ganhos. Por exemplo, eu investi 5.719 e já ganhei 154 aqui com o aumento da minha liquidez porque a criptomoeda que eu escolhi com a estratégia correta aumentou. Além do que, eu coletei 85 dólares de taxa, o que significa, toda vez que alguém vai lá e troca a moeda vela pela moeda etéreo, eu ganho uma parte da taxa. Toda vez que trocam etéreo por vela, eu ganho uma parte da taxa. É assim que funciona. Você praticamente se torna um banco. E olha só, neste caso, eu já ganhei 4.19%, 4.19% em um dia. Olha só, aqui nesta outra página, ele mostra a minha posição atual e ele mostra aqui, apenas um dia. Então, os meus 5.719, hoje já são 5.958 em apenas um dia. Quer aprender a ganhar tudo isso? Você só tem duas formas. Uma, clica aí no botão Saiba Mais e vai para o nosso grupo VIP do WhatsApp e aguarda o lançamento do Avengers do DeFi, o melhor curso de finanças descentralizadas que você vai encontrar no YouTube, na internet, aonde seja. Ou você pode também acessar o nosso canal e conhecer um pouco mais quem é Sandro Cabrales e estratégias que nós ensinamos também gratuitamente. Você tem duas opções. Agora, dia 20 de abril, abrimos a turma 4 do Avengers. E essa pode ser a sua oportunidade de sentir essa emoção, de poder coletar renda passiva todos os dias. Quer mudar de vida? Esta é a sua hora. Chegou a sua vez.